Precisa de um tripé de mesa? Então, acho que esse é o produto ideal para você. Eu sou o Fabrício da Worldview e hoje vou mostrar um pouco para vocês do mini tripé de mesa da KingJoyle. Se você tem a necessidade de apoiar o seu equipamento em uma mesa, então você precisa da segurança que seu equipamento vai ficar firme e não correr o risco de uma queda. Este mini tripé lhe dá essa segurança. Ele possui as pernas alongadas, o que dá mais firmeza, juntamente com os pés emborrachados. E é claro, além da firmeza, esse tripé também é resistente. Com suas pernas de liga de alumínio, ele suporta até 3 kg. Então, ele pode tranquilamente apoiar um gravador, um LED, um monitor ou até mesmo a sua DSLR. E o melhor de tudo, esse tripé é perfeito para utilizar junto do seu estabilizador. Por exemplo, ele pode, com tranquilidade, apoiar o seu Wibio Lab. Ele é forte o suficiente para isso. E aí, você gostou do mini tripé? Então não deixe de passar no site da Worldview e confira ele lá. Ele está com um preço imperdível. E se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, junto com um comentário. Diga pra gente o que está achando desses vídeos. Não se esqueça de se inscrever nas nossas outras redes sociais, Facebook e Instagram. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E aí, você gostou do vídeo.